Essas fotos mostram como ficou a viatura da polícia civil. Os criminosos tentaram fugir, dando ré no veículo assim que perceberam que eram perseguidos pela polícia. Com a batida, alguns policiais ficaram feridos. No carro dos bandidos estavam os irmãos Francisco Kleiber da Silva e Lucas Rodrigues da Silva, apontados como líderes da quadrilha de roubo de gado. Eles faziam a escolta de dois caminhões carregados de gado roubado. Além de Francisco e Lucas, a polícia também prendeu Ricardo Pereira da Silva, Hudson da Silva Santos e Edson Lima Assunção. O grupo foi preso na cidade de Nova América, Goiás, e é apontado como responsável por vários roubos em fazendas, na região central e norte do estado. Essa quadrilha hoje é, sem dúvida, a principal quadrilha que estava agindo na área rural no nosso estado de Goiás. A polícia encontrou com os suspeitos dois revólveres, calibre .38 e calibre .22, e essa arma de brinquedo. Todos os envolvidos são de Jaraguá e têm várias passagens pela polícia. Os irmãos Lucas e Francisco foram presos em 2015 pelo mesmo crime. Eles foram soltos em maio desse ano e estavam no regime semiaberto. Desde que saíram da cadeia, os irmãos eram monitorados pela polícia. Os investigadores acreditam que, nos últimos meses, a quadrilha tenha cometido pelo menos outros três roubos de gado em fazendas. Segundo a polícia, a quadrilha agia com muita violência. Eles chegavam a amarrar os caseiros das fazendas e os ameaçavam o tempo todo, dizendo que eles iam ser mortos. O grupo chegava também a alugar caminhões para transportar o gado roubado. Francisco, o mais violento do grupo, disse que só foi buscar o gado para o irmão. O meu irmão comprou o gado, só foi buscar ele. Os outros suspeitos preferiram ficar calados. A operação que prendeu a quadrilha teve o apoio da delegacia de Rubiataba. Segundo a polícia, só nos últimos meses a quadrilha pode ter dado um prejuízo de mais de R$ 240 mil a fazendeiros goianos. A polícia agora quer identificar quem são os receptadores que compravam o gado roubado. A suspeita é que a maioria da carga era levada para a Bahia. Além do gado, o grupo também roubava tudo o que tinha valor na fazenda, como eletrodomésticos, equipamentos e produtos agrícolas. Dois suspeitos de integrar a quadrilha ainda estão foragidos. Jones Pereira da Silva e Marcos Júnior da Luz Santos.